A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, que violência! Omeia! A da viração! Fogo, Paris é mesmo do c... Poxa, por isto não faz-se nunca. Fámos da luz. Tenho novidades que ides ficar com os pelos do cu arrepanhados. Eu e o Panapico Papo... Ai, como é que se chama filha da p... do Preto? Japonipo Panó... Bom, eu e o Preto já estamos em Paris. Vámonos só levar por baixo, comer uma bagueta e vamos visitar a seguir o Coliseu. as arrambulas e o túnel onde a Princesa Diana bateu com os cornos. Beijões... da... do Preto e da vossa luz em direito de Paris. Fogo, amor, não é Paris! É nice! É mais do que nice! É impressionante esta terra! Fogo, princesa! Repara numa coisa! Em termos de equipa nova, para onde o Jaló vem jogar, foi para a França, mas não foi para o Paris! Estás a ver? Então o que é nice? É alguma terra? Não, princesa, estás a ver? Nice é o Olhanense, assim, da França! Estás a ver? Fogo! Princesa, onde é que tu vais com a nossa Leonce Viiiictória, mano? Eu e a Leonce Viiictória vamos para o Montes, filha da p***! Eia, tu vais a pôr contigo! A minha pessoa está a pôr da desiludida com a tua pessoa! E eu vou para onde? Tu vais para o p***! Prieta, eu e a f***! É cagueja! Por que estás a ver? O cabrão não ganhei! Esta é nossa empregada, amor! É francesa! É chique, é finesse! Já temos direito empregada! Nossa, que violência! Ah, bonjão! Bonjão! Ah, je suis loose! Luce não tenho nada! Não tenho nada! Grande artista! Portugália, não tenho nada! Portugália! O Pampanefafó! Lepret! Sim, mamari! É tudo comente! Filha da p*** desta língua! Como tampelas! Irene! Irene! Que violência! Dona Nubian! Dona Nubian Toné! Deixa-me-lhe um p***! De Lavan! Leça da Palmeira! Não, senhores filhas de p***! Não tenho matéria igual a espalha! Estou aqui a vergar a mola desde 1978! Irã! Já vêem questões portuais! Que são! Que são! Que são! Porquê? Esclasal! Sulemán tinha um mês de cadeira! Não! Então não está bom! Não está bom! Não está bom! Isso é assim! É assim! Quem vai jogar para aqui só tem direito a isto! Quem vai para Paris é que tem direito a um sofá! Fogo não percebe! É francês! Esta filha da p*** que estava! É francês! Epa! Que... 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 Estás a ver, princesa! Isto é arte! Estás a ver! Eu sei que é arte porque está perdurado na parede! Nossa! Que vil... Vanda! Queres que o 7-7 lá? Se lete lá? Isto é... O menino da lágrima! Ah! A menina da lágrima? Deve também é a ser a carinha de um jogador de nice! Olha! Se era para lutares, para não desceres da divisão, devias ter continuado no suporting, filha da p*** do preto! É que eu já vou atrapá-da, é isso? Vou ligar para a FIFA! Como? Está a chamar... Que... Agora venho para ir-mas ainda! Estou? É a Luce! Sei é o filha da p***! Chama-me mas é um careca baixinho! Maybe no... Filho... Filho e moro... Seu indião! Ei! Chama-lhe a Luce do Canadá! Estou? Beláter! Fala ao Luce! Sim! A mulher do... Do preto! Ó, Belá! O preto enganou-se no col... Sim! A gente não tem interesse em estar aqui no Olhanense da França! Bela! Se fazes alguma coisa, se não me corto tu p*** as rodelas... Vamos já sentar, filha da p***! Vais ver o que podes fazer, não é? Ah, amor! Já está tudo tratado! Ei, amor! Mas eu não quero, tipo, voltar para Montijo, mano! Além disso, tu disseste aos teus fãs que nós estávamos em Paris! Mas resolve-se já o problema! Põe-se outra mensagem no Facebook! Afinge que estamos em Paris! Queres ver? Ou me vá metro na... Oh, mulher! Dizes que estás em Paris! Está bem? Aqui para o... Pá, calma! Andá! 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 Vamos, vamos, mano!